Gente, nós estamos aqui na Secretaria de Associação Social com o secretário José Carlos Trindade. Estamos aqui querendo saber de informações sobre essa grande problemática em Itaguna, que são os moradores de rua. Sabemos muito bem que grande parte nem de Itaguna são, mas que tem causado grandes problemas até para a população muitas vezes. José Trindade, o que está sendo feito pela secretaria em relação a isso? Bom dia, Chapa. Foi muito bom sempre falar com você. Você que é um repórter preocupado com as coisas de Itaguna, a gente sempre vê que você foca em pontos importantes e que devem ser de conhecimento da comunidade. Então, quando eu vim para a secretaria, eu já estou aqui com uns três meses, mais ou menos. A primeira coisa que o prefeito Augusto Castro me pediu foi para que eu tomasse alguma posição com relação à população de rua. O prefeito tem essa preocupação já há tempo, isso por conta de ele ser um homem que veio da comunidade. Se você não sabe, o prefeito só não foi morador de rua por um caso. Ele vendeu picolé, ele foi em graxate, ele foi contínuo da prefeitura. Então, é um homem sensível. E a sensibilidade chegou a esse ponto, de ele chegar a me procurar, ou melhor, ele chegar a me falar que uma prioridade dele era a população de rua. Por que isso? Ele me disse que a população de rua, além de estar com esse problema de cada um, né, uns que vêm de outros municípios, também os de Itaguna estão ainda perambulando. Nós estamos hoje tomando medidas paliativas, estamos tomando medidas urgentes para resolver problemas pontuais, tá certo? Mas já estamos com o projeto pronto, certo? Estou só ultimando ele, que eu vou apresentar ao prefeito a pedido dele mesmo. Eu vou apresentar a ele e depois vou apresentar aos lojistas, tá certo? Carlos Lee, um parceirão que está me ajudando também nesse trabalho, tá certo? Espero que essa semana ainda nós estejamos com esse projeto pronto, para que possamos iniciar a ação contida nele, tá? Nesse projeto, eu acho que nós vamos, não queria adiantar, mas esse ponto eu vou tocar porque não tem problema. Nós vamos tentar ver se conseguimos também uma parceria com essas pessoas que trabalham ajudando os moradores de rua à noite, tá certo? Aquela pessoa que dá sopa, aquela pessoa que dá o mingau, nós vamos procurar essas pessoas para que nós possamos fazer um trabalho conjunto. Só dessa forma nós teremos como talvez não resolver, tá? Porque é o tipo de problema que vem um... A gente resolve o problema de não aparecer outros, até porque Itaguna é o maior município da região e isso faz com que seja uma cidade atrativa para que os moradores de rua de outros municípios aportem aqui, tá bom? Mas eu quero dizer que essa ação está sob nosso controle, nós não perdemos de vista e é uma demanda do prefeito por conta da sensibilidade dele. Vale a pena também informar a população, Trindade, que em muitos dos casos as pessoas falam por que a prefeitura não retira aquela pessoa em cima da praça? Por que não retira aquela barraca que está ali? Mas vale salientar que a própria lei, o Ministério Público, os direitos humanos impedem que vocês tomem essa atitude. Se o cara não quiser sair, ninguém obriga, não é isso? Na verdade, é mais ou menos isso, é mais ou menos isso. A equipe de abordagem, ela tem que estar preparada, tem que ser composta por pessoas competentes o suficiente para convencer essas pessoas que, apesar de eles quererem, não é o local ideal para um ser humano viver, tá certo? Olha bem como é que isso se configura. O morador de rua, às vezes, até parece uma estupidez, né? Eles quererem morar em cima de uma marquise. Mas acontece que, na cabeça deles, aquele local ali, a rua já é a casa deles, tá certo? Eles já se sentem atraídos, já se sentem acolhidos pelos próprios moradores de rua, pelos outros moradores de rua, certo? Aquele acolhimento que se tem em família. Outra coisa também importante, que eu quero até aqui pedir às pessoas que reprimem, morador de rua, que tenham cuidado com aquela latinha que ele está ali na mão dele, que tenham cuidado com aquele lençol, não jogue fora, não estalhe, não tome nele, que aquilo ali é o patrimônio dele, tá? É o patrimônio, ele vai andando ali com aquele saquinho debaixo do braço, aquele lençol enrolado, aquele ali, aquilo ali, não é que alguém aborda, ele que toma aquilo, joga fora, chuta, tá dizendo, tá fazendo o seguinte, tá invadindo a propriedade dele, tá tomando dele o patrimônio que ele tem, tá certo? Então, com a equipe preparada, que nós também, dentro do nosso projeto, passa por isso, tá? Essa sensibilização da equipe que vai fazer esse serviço, nós vamos alertar a eles de que é um trabalho de convencimento para o morador de rua. Quando você se referiu aí ao Ministério Público, à Defensoria Pública, que ele tem a vontade, tranquilamente, tá correto. Cabe a equipe ter disposição técnica e sensibilidade para convencer o morador de que esse ambiente que ele vive não é um ambiente real ou ideal para o ser humano, entendeu? Então, nós estamos dentro dessa, vamos chamar assim para deixar bem claro, nós estamos dentro dessa pegada de chegar e conquistar, apresentar outras saídas para eles, tá? Apresentar outras saídas, porque aquela saída de estar na rua não é a melhor. Ok, Carlos Trindade, secretário aqui, muito sensível com a problemática da comunidade. Agradecemos o seu atendimento e voltaremos a abordar outros assuntos aqui que sejam de importância e de conhecimento da comunidade. Eu que agradeço a você, amigo. Muito obrigado. Está aqui da Secretaria para o blog da Chapa Quente. Obrigado.